Vini, será que ele morreu? Não sei se ele morreu. Não, ele não morreu. O Herobrine, era o Herobrine aquele lá. Tipo, o outro tipo de Herobrine. Ai. Ele deve estar dentro de casa, vem. Onde que eu estou? Vem logo. Onde que eu estou? Meu Deus, passou alguém na janela. Será que é o Vini? Gente! Ai. Gente! Gui, sabia que tu estava aí dentro. O que aconteceu? Herobrine fez-te amaldiçoado. E dele entrou no teu corpo. Mas só que daí te deixou aqui dentro de casa. E daí ele, seu Vini, matou ele. Pelo certo era pra te bater, pra te acordar. Pera aí. De quem é esse baú que não estava aqui? É teu, pra te pegar teus itens. Mas por que meus itens sumiram? Sim, então por isso. Herobrine tirou tudo pra você ficar fraco. Mas eu peguei todos. Vou te pegar aqui. Nossa, muita coisa aqui. Sério, tipo... Pra mim eu só acordei. Não aconteceu nada. É, isso daqui eu também. E esses quatro ferros. E uma jala pra te pegar madeira. Tá. Vini. Que? Vem logo. Tô, tô indo aí. Tá. Ahn... Vamos dormir? Só que eu não tenho minha cama. Minha cama, agora que eu me lembro. Eu tenho... Eu tenho uma lanca. Uma. Vi, tem um bichão ali. Tem um bichão. Ele... Que rouba o bloco. Vou matar. Esse daí é os transportes. Cuide. Matei. Carlos é um bom guerreiro. Um dos melhores guerreiros que existiam antigamente. Tô vendo. É pra matar a aranha. Ah, tá. Galera. Gui. Faz tempo aí me dá um abraço aí. Como faço tem... Ah, é né. Tipo... Mas... Como que tu consegui essa armadura? Pra mim é só acordei e vocês já tão tudo assim. É, eu dei pra... Ah, você não tá entendendo. É que... Eu vi até uma história muito... Eu também vou preparar a minha espada. Tu tem espada? Tenho. Tá no balão. Vamos no outro Enderman. Me ajudem. Espera. E eu junto com o esqueleto. O esqueleto vai dar flechada. Move! Eu tenho arco e flecha, só que eu só tenho uma flecha. É, eu te dei um. Pra ter que matar esqueleto, que eles dropam flecha. Dropam flecha? É, dá coisa. Você não sabe. Eu não sei. É, eu já ouvi falar também. Tô guerreando. Segue. Ali tem mais que nem... Nossa, cara. Sério, eu tô muito tonto. Eu não sei por quê. O que tem flecha me dá. Menos o Geek. Eu também acho que... Vim, tem flecha? Eu tô sentindo que, tipo... Parecia que eu morri. Não, tipo... Eu sinto que... Parece que eu morri. Eu nasci. Não sei. Eu sinto uma sensação estranha. Eu tenho quatro flechas. Segue. Ô, Vitra, por que eu tava falando muito baixo? Sério. Eu percebi. Ai, meu Deus. Ah! Tem um zumbi. Que susto. Eu vou trancar aqui em casa. Eu não consigo bater. Deu, eu te ajudei. Cara, eu não consigo bater direito. Ele deu carne podre. Ah! Eu gosto de comer. É sempre bom. Não! Sai daqui. Não pode mais entrar ninguém. Por que? Tá maldiçoado? É, essa casa vai estar amanhã maldiçoada. Ou também Herobrine pra tirar todas as nossas coisas de lá. Por isso que ele tá mandando... Tu levou a cama? Pegou a cama? Vamos pegar. Aqui, ó. Só desprezar. Uma aranha atrás de tu. Ai! Já peguei. Volta, eu pego a descama aqui, senhor. Aqui, ó. Ai! Pegou? Peguei. Eu senti... Ai, alguém tá me batendo. Peguei a fornalha. Ai! Alguém tá me batendo. Um zumbi. Ah! Eu quero matar todo mundo. Peraí. Ai, a bruxa! Uma bruxa! Ah, eu tô... Eu tô lento. Ela me atirou a lentidão. Também, matei ela. Boa. Eu tava lá pegando as coisas. Oh, eu ouvi falar que tem como fazer ficar um dia inteiro sem monstros. Você tem que fazer uma oração falando que não tenha monstros, que não tenha monstros, que não tenha monstros. Falar isso dez vezes e eles vão desaparecer. Aqui, ó. Faz a oração. Não! Vai atirar todos os monstros. Não vai, eu já fiz. Herobrine não deixa mais fazer isso. Gui, venha! Mas tem um jeito... Quando tu ficar amaldiçoado, tome isso. A poção da bruxa. Mas é de bruxa? Como que eu vou tomar isso? Mas não, é de vida. Te dá vida. É? Te dá vida, cara. Mas só toma quando que tu estiver morrendo ou amaldiçoar pelo Herobrine. Pelo Brine. Herobrine. É, mas só que o nome dele era Herobrine. Boa! Nós estamos ficando bons já. Segue! Galera, eu não consigo bater porque eu tô muito tonto. Sério, tipo... Eu fico tonto de repente. Tem uma outra vila aqui perto. Ah, aquela lá. Que vocês estavam. Como você sabe dela? Eu sei tudo. Herobrine é meu irmão. Não é só ele que tem poderes. Não era o pai? Ai, meu Deus do maranha! É, meu pai... Eu vou ajudar meu irmão. Ai! Vem, irmão. Eu não consigo bater. Eu tô muito tonto. Corre! Eu não consigo correr. Toma, minha poção. Sério? Irmão, tu tá fazendo. Isso, fica aí dentro! Oh! Gui, aguenta aí. Eu tô aqui. Eu acho que eu tomei a poção. Tomou, agora tu nunca mais vai ser uma adicionada. Mas, tipo, quando eu, tipo, de repente eu começo... Eu não consigo me mexer, de repente. Ai, meu Deus, um bichão preto de novo. Segue eu. Eu não consigo caminhar direito. Eu tô tonto. Muito tonto. Pra mim, fica tudo parando. E vocês aparecem em outro lugar. Vamos! Vamos, cara! Eu não consigo direito. Dois zumbis. Tu tá com fome? Eu tô só com um pouquinho. Eu não consigo correr. Um esqueleto e um corpo. Deixa que o corpo do corpo. Sai! Espera aí, cara. Espera aí, cara. Espera aí, Victor. O Gui tá pra trás. Eu tô muito tonto. Pra mim, vocês param. Ficam parado quando vêem. Vocês aparecem em outro lugar. Eu acho que o Herobrine... É a poção. Ela tá fazendo efeito. Tu nunca mais vai ser amaldiçada. Olha aí a vila. Pelo Herobrine. Espera, tem uma aranha aqui. E a aranha... Já sabe que não é bom. É, porque desde que essa aranha comecei a ficar estranho. Porque tem muita coisa. Ô, gente, será que a aranha tava amaldiçoada? É porque, tipo, uma aranha tinha me picado. E desde que ela me picou, eu comecei a ficar tonto. Tipo... Ah! Ela... Aqui, ó, tem pessoas. Cuidem delas. Caraca! Vou proteger elas. Vamos proteger. Eles tão plantando a vila deles. Ah, zumbis! Tem pessoas? Tem. Calma. Calma, a gente vai ajudar vocês. Eles são bem parecidos com aqueles zumbis lá. Que são pessoas que eu falei pra vocês. Mas por que eles não querem falar com a gente? É porque eles... Herobrine botou uma maldição que eles não falam. E eles só ficam numa posição. Eles só andam, plantam e recolhem. E eu só vivo antes que eles podem virar zumbis também. É. Eu também. Ai, caraca. Nossa, tipo... Eu fico muito tonto. Pega tudo que tem na vila deles. Vou comigo. Gente... Eu acho melhor eu descansar, cara. Sério. Eu acho que depois que eu descansar... Eu vou ficar bem melhor. Tá bom? Não, espera. Ai, nossa. Eu tô muito tonto. Eu só vou entrar nessa casa e já vou começar a descansar. Nossa, tem muitos aldeões aqui. Ah. Eu vou descansar. Esperto. Estou indo aí. Nossa. Ah. Vou du... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Não... Ah... Não... Não... Não. Não... Obrigado.